Item 13, processo 48.500, 32.69.2011.2, recurso administrativo interposto pela Companhia Interelétrica de São Francisco, a CHESP, em face do AI 106-2012-SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do atraso injustificado na implantação das obras de instalação da substituição SWAP-2 em 500-230KV e SWAP-3 em 230-69KV e demais obras associadas, todos objetos do contrato de concessão nº 6-2009-ANEL. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Bom, caso muito parecido com o relatado anteriormente pelo doutor Julião, que no caso específico é fiscalização em obras em duas subestações, SWAP-2 e SWAP-3, e mais trechos de uma linha de transmissão. Isso foi feito em junho de 2011. Em 276-2012, a CFA lavrou o AI, aplicando multa de mais de 6 milhões de reais contra a CHESP. A defesa da empresa, muito parecida com o que foi relatado antes, mas só que antes a Procuradoria tem que se manifestar. A Procuradoria reitera o parecer 527-2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Exemplo do caso anterior, a CHESP, dentre os argumentos utilizados, fala do prazo de 45 dias, sendo visto que entre o termo de notificação e o AI, quase um ano, mas esse prazo é considerado em prova, como já disse o doutor Julião. E também alega que a dupla penalidade, porque perdeu a RAP e teve pagamento de parceria variável em função dessa infração. No item 10, no item 11, a empresa tem um outro argumento bastante característico, que eu leio, que em seu recurso a CHESP afirma que o atraso na conclusão do empreendimento decorreu da superficialidade das informações colocadas à disposição no leilão, que é o relatório R3, da necessidade de adição de lei específica para a supressão vegetal e da demora dos órgãos ambientais na análise dos preços. Bom, os problemas ambientais, acho que esses argumentos estão sempre utilizados, mas foi curioso o caso da qualidade de informações, portanto, o item 12 diz que em relação à qualidade das informações, constando o relatório R3, que é um dos componentes do anexo do edital do leilão, a SFA esclarece que a empresa teve a oportunidade de analisá-lo antes de realização do leilão e poderia ter precificado o risco envolvido por eventuais falhas existentes. A empresa poderia até mesmo não ter participado do certáculo. Ademais, foi a própria CHESP quem realizou os estudos, projetos de engenharia e relatórios ambientais, que ela está mesmo desqualificando, ou seja, o relatório R3 é feito pela própria CHESP. Portanto, os argumentos para o atraso, eles não são válidos, a Procuradoria também se manifestou no sentido de que fosse mantido o AI. Enquanto a dosimetria e a abrangência, uma dessas duas subestações é uma das que interliga uma usina termoelétrica que já estava pronta para entrar em operação e não entrou porque faltava uma dessas duas subestações. Então, a SFA utilizou isso para a dosimetria, que para mim é bastante adequada. Portanto, para o dispositivo, diante do exposto do que conta do processo aí listado, voto por conhecer e numérito negar aprovimento ao recurso interposto pela CHESP contra o AI-106 da SFA, que trata da verificação da implantação de esvalva das subestações de SWAP 2 e 3, e em demais obras associadas, a multa é de R$ 6.184.322,98, que deve ser atualizado no termo da legislação vigente. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclame que a diretoria decidiu conhecer e negar aprovimento ao recurso interposto pela CHESP contra o auto de infração 106 de 2012, lavrado pela SFA. Próximo item. Prazer, eu vi que no ato aqui está a multa de R$ 6 bilhões, mas não é R$ 6 bilhões, R$ 6 milhões, então já corrija aqui agora, se alguém esquecer. Está certo que a CHESP está, por demais, atrasando a transmissão, mas R$ 6 bilhões é muito amor.